Fiquem em Challenge PLG Companhia 2024, vai ser o nosso palpites aqui, o vídeo de hoje, vocês pediram aí no primeiro vídeo aqui desse dia, então já estamos no nosso segundo e aqui nós vamos fazer o nosso palpite, tá galera? De quem vai passar 3-0, quem vai passar 3-1, 3-2 e quem vai ser eliminado aí 0-3, beleza rapaziada? Lembrando aqui, já avisar pra vocês, que aqui galera, são 5 times que você tem que acertar, é totalmente diferente dos meios anteriores, tá? Onde você selecionava lá 7 times que passavam embaixo, um time que passava no 3-0 e um time que não passava e ficava 0-3, tá bom? Então aqui basicamente, se você colocar Cloud9 e FURIA aqui no 3-0 e os dois passarem, você vai ganhar 2 pontos, se você colocar lá, se você colocar aqui no Elimination, Line Vision e Legacy, por exemplo, e você acertar os dois aí, você vai ganhar mais 2 pontos, eu acho que é dessa forma que ele seleciona a Valve agora, beleza? Mas, 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 lembrando vocês que se você, se a FURIA passar aqui, por exemplo, no 3-1 ou no 3-2 e você colocou eles aqui em cima, você perde essas duas caixas aí, esses dois pontos aí e vai ficar cada vez mais difícil. Por isso que eu acho aqui que agora esses palpites aqui, esse pequeno aqui challenge do novo CS2 tá mais difícil, tá galera? Não tá fácil não. Galera, antes da gente fazer nossos palpites aqui, a gente tem que saber a regra do jogo, como vai ser esse PLG Major, qual vai ser os confrontos e qual vai ser os possíveis jogos, tá? Em base do meu palpite, é claro, e dos seus palpites. Vocês podem fazer isso aí também na casa de vocês antes de sair escolhendo aqui, beleza? Porque não adianta escolher aqui, por exemplo, uma FURIA e uma Cloud9, são times relevantes que podem passar no 3-0, mas os dois possivelmente podem enfrentar lá na frente. Vocês pensaram nisso? Se eles se enfrentarem lá na frente, então um deles não vão passar 3-0. Então, não tem muito sentido. Então, lembrando que nós não podemos jogar aqui palpites fora, galera. Cada palpite vale muito. Cada palpite aqui do 3-0 vale demais. Cada palpite do 0-3 vale muito. E cada palpite aqui do 3-1, 3-2 vale demais também, beleza? Então, vou mostrar aqui na tela pra vocês como funciona futuros palpites aí, futuros jogos que podem acontecer, dependendo de tudo que você acha, beleza? Então vem comigo. Galera, eu tô aqui com o site majors.im, vocês podem pesquisar aí. Eu vou deixar o link na descrição também pra facilitar vocês, beleza? Pra não cair nenhum tipo de site errado. Toma muito cuidado com isso. Estamos aqui. Tem o round 1, round 2, round 3, round 4, round 5 e o final results, que são os resultados finais, obviamente, né? E aqui dá pra você saber tudo, todos os jogos que vão acontecer. O round 1 é os primeiros jogos que já está programado aqui na VOL. Vou mostrar aqui na HLTV pra vocês. Estou aqui na página da PLG CS2 Major Companhia 2024 Open Stage, que é a fase aí dos challenges, tá? E esses daqui são os primeiros jogos. Está igualzinho lá no site, então basta você começar a escolher aí quem vai ser os vencedores e perdedores pra você saber os futuros matchs, né? As futuras partidas, entendeu? Porque no mesmo dia, além desses jogos aqui, vai ter mais jogos de 2 horas até as 5 horas. Depois, segunda-feira, vai ter mais algumas MD1 e depois MD3. E depois, na terça-feira, vai ter mais algumas MD3 das 9 até as 5. E na quarta-feira, o dia final aí vai ser das 9 até as 3 da tarde, beleza, rapaziada? Então, bora lá pro site. Os primeiros jogos aqui, vamos começar com Cloud9 X-Tactic. Eu acho que a Cloud9 ganha esse jogo. É um MD1. Lembrando que é muito mais difícil no CS2 agora, tá, galera? Não é igual o CSGO. Pistol é muito importante. O primeiro armado, o primeiro forçado, isso implica muito no MD1 hoje em dia. Antes já implicava bastante, mas daria pra trazer um comeback. Hoje em dia é bem mais difícil trazer um comeback aí em apenas um mapa. No MD3 é mais simples, né? De trazer aí, mas no MD1 é muito difícil, galera. Então, vamos lá. Cloud9 X-Tactic. Vamos em Cloud9 aqui. Vamos fazer isso aqui rapidinho, tá? Eternal Fire e Demon Goals. Eu acho que Eternal Fire é um time muito chato, mas lembrando que essa Demon Goals é um time muito forte, galera. É um time da Mongolia e eles são muito fortes. Esse Imperial aqui, galera, eu estou meio com o pé atrás porque esse Imperial vem de bons resultados, mesmo perdendo aí pra Monte, que é um time desfalcado aí. Eu trouxe os melhores momentos se você quiser estar no card aí em cima. E a Ence, galera, perdeu pra B8. Agora um time também totalmente randômico e eles perderam. A Ence, um time de Glaive aí, perdeu pra um time desse. Então, galera, o CS2 tá isso, exatamente o que eu tô falando. Não foi o MD1, igual a Monte ganhou aqui na Imperial. Foi o MD3 na M Dallas aqui, essa Ence perdendo pra essa B8. E foi totalmente estranho. Então, por isso, galera, eu vou de Imperial aqui, beleza? Contra essa Ence aqui no primeiro jogo. Apex contra a Pan, eu vou de Apex, tá? Já tá aqui no site. Heroic contra a Linvisual, eu vou de Heroic. Nine Pandas contra a Ancal, eu vou de Nine Pandas, tá, galera? É um time muito chato. Se vocês não lembram, esse time aí já ganhou um campeonato em cima da FURIA, da própria FURIA aí, de Fallen, a Cerato, enfim. Todos os jogadores brasileiros aí que vocês conhecem. E eles já ganharam um campeonato aí. Sal contra a KOI, eu aposto mais na Sal do que a KOI. A KOI também fez bons resultados aí no Open Qualify. Porém, essa Sal aqui fez história, né? E eu prefiro arriscar aqui neles, tá? FURIA e Legacy, eu vou de FURIA. E no segundo round, é o 1-0 contra 0-1. Então, vamos lá. Agora, galera, a gente já sabe qual seria os próximos confrontos. Lembrando que são meus palpites. Se você tiver algum palpite diferente do meu, então vai ser totalmente diferente, tá bom? Todos os jogos. Então, aqui, Cloud9 contra Imperial. Cloud9, não tem como. Eternal Fire e FURIA. Esses dois times aí se enfrentam bastante aí. Eu vou de FURIA. Apex contra Sal. Eu vou de Sal aqui também. Concordo com o site. É Heroic e Novos Pandas. Vou de Heroic. Ence contra Legacy. Galera, não tem como. A Legacy aí pegando dois times fortes, né? Mas eu vou aqui no time da Ence. X-Tatic e KOI. Eu vou de KOI. Tá, galera? Eu acho que a KOI é um time bem mais favorito que a X-Tatic. Demon Goals contra a KO. Fora Demon Goals. E PEN contra a Lean Vision. Eu vou em PEN. Vocês já podem aí, já tá sabendo, mas meu 3-0 é a Lean Vision. Não tem como. Vamos aqui no 2-0 aqui. Eu vou de Legacy. No round 3 aqui. Eu vou de Legacy, tá? Contra a Lean Vision. Vamos fazer ao contrário aqui, pra fazer 0-2 aqui rápido, tá? X-Tatic e Ancal. É os dois times aí, galera. Eu aposto mais nessa Ancal. Essa Ancal eu acho um time um pouquinho melhor que a X-Tatic. Vamos aqui agora pro 2-0 aqui do outro lado, tá bom? 2-0 aqui. Tem Sal e Fúria. Eu vou de Fúria. É Cloud9 e Heroic. Porque eu falei lá no início do vídeo, galera, que era bom analisar. Porque possivelmente essa Cloud9 e Heroic são dois times aí que podem passar no 3-0. Mas aqui na frente, conforme nossos palpites, eles se enfrentam no 2-0. Vocês entenderam? Então não faz sentido colocar Cloud9 e Heroic, por exemplo, sendo que eles podem se enfrentar. Já pensaram nisso? Às vezes você já fez seu palpite. Lembrando que você pode mudar seu palpite aí. Mas faça do jeito que você quiser. Na minha concepção, não faz sentido colocar esses dois times aí no 3-0. Entendeu? É mais fácil você colocar Cloud9 e Heroic no 3-1 ou no 3-2. Não sei o que pode rolar aí, né? Pode rolar qualquer coisa nessas melhores de 1. Mas não faz muito sentido eu colocar Cloud9 e Heroic, tá? Então aqui eu vou de Heroic. É Eternal Fire e Pain. Depende muito desse jogo aqui. Eu vou estar postando aqui na Eternal Fire. Depende muito dessa Pain. O que vai ser apresentado dessa Pain, tá, galera? Essa Pain aí. Às vezes tem um time que surpreende todo mundo. Um time totalmente parece que é europeu. Aí, de repente, é um time que totalmente não sabe fazer nada com nada. Começa a se embolar. Então, eu vou de Eternal Fire aqui. Apex e Demon Goals. Galera, é um jogo aqui complicado, tá? Não é um jogo tão fácil assim. Apex tem um pouquinho de superioridade. Mas essa Demon Goals, como eu já falei pra vocês, é um time muito, muito, muito esperto, galera. Vocês têm que tomar muito cuidado com esse time aqui, beleza? Eu vou aqui no 1. Apex. Imperial e Koi. Eu vou ser clubista aqui na Imperial. Porém, eu acho que Imperial e Koi tá ali no mesmo nível, tá? Ence e Nine Pandas, galera. Ence e Nine Pandas. Eu vou aqui em Ence. Não vou fazer muito suspense aqui. Essa Nine Pandas é um time muito bom. Mas eu acho que Ence consegue vencer esse jogo. Aqui no round 4, já sabemos aqui quem é o nosso 3-0 e quem é nosso 0-3. Nossos dois 3-0 são Fúria e Heroic. E nossos dois 0-3 são Lean Vision e Extatic. E aí? O que vocês acham já, rapaziada? Vamos adivinhar agora os outros times, galera. Ence e Sal, galera. Isso aqui é um jogo muito, muito complicado. E eu acho, eu tô apostando aqui mais nessa Sal do que essa Ence, tá? Cloud9 e Apex. Eu vou de Cloud9. Eternal Fire, Imperial, galera. Nossa Senhora. E aí? O que vocês acham? Eternal Fire, Imperial. Cara do céu. Eu acho que essa vai vir hypada, essa Imperial. Vai ser um jogão. Mas como eu já postei eles ali em cima contra a Koi, se eles passarem, vai ser um jogão. Eu vou de Eternal Fire, tá bom? Nine Pandas contra a Koi. Eu vou de Nine Pandas. Tá, galera? Eu acho um time muito bom. É um time bom mesmo. Se vir fechadinho do jeito que veio nos campeonatos anteriores, eu acho que vai levar contra essa Koi. Demon Goals contra a Pain. Eu vou de Demon Goals. E aqui, Legacy no 1-2 contra a Ancal. Vai ser um jogão. Eu acho aqui que a Ancal vence, tá, galera? Eu acho que a Ancal vence. Então, vamos aqui pra rodada 5, né? Já sabemos aí, pelo menos, 5 times aí passando, né? Heroic, Fúria, Eternal Fire, Sal e Cloud9. No 2-2 agora, galera, os 3 últimos jogos, né? Vai ser Apex e Ancal. Eu vou de Apex, tá, galera? Eu vou de Apex aqui. Imperial contra Nine Pandas, galera. Aí vai ser um jogo pra decidir. Eu vou ser clubista. Eu vou ser clubista. Eu vou ser clubista. Vou colocar aqui nosso Imperial passando. Volta de confiança neles aí. Eu acho que a Imperial tem mostrado no CS muito bom. Muito, 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 muito bom. Contra time da Amonde, galera, é o que eu falei com vocês. Um errinho ou outro ali acontece no MD1. Já era. Já era aquele mapa. Então, eu acho aqui numa melhor de 3. Aqui a Imperial não vai dar mole. Contra o time da 9 Pandas. E Ancy contra Demon Goals. Eu vou de Ancy, tá, galera? Então, o nosso resultado final aqui ficou Fúria, Heroic, Sal, Cloud9, Eternal Fire, Imperial, Apex e Ancy. E aí? O que vocês acharam, galera? Se não me engano, foi um pouquinho diferente do que fizemos lá na Skin Club. Fizemos ali mesmo, só analisando aí o primeiro jogos. Esse daqui eu fiz mais completinho pra vocês. Trazendo aqui bastante informações pra vocês. Então, depende do que você for fazer de palpites, tá bom? Aqui foi os meus palpites com um pouquinho de clubismo ali. Um pouquinho daquele gostinho brasileiro, né? Acreditando na Imperial bastante. Lembrando que Legacy Bank pode surpreender demais. Tudo depende deles, tá, galera? Se depender deles, dos jogadores ali, do que vai ser apresentado no Major, isso aqui pode mudar. Mas, se for apresentado o que apresentou aí, esses últimos três meses aí, eu acho que vai ser isso aqui, tá bom? Então, vamos preencher lá no CS. E vamos finalizar nosso Pequen Challenge aí, 2024. Então, já estamos aqui com o nosso Pequen aqui. Vamos fazer de verdade. Agora, fizemos nossos palpites lá no site, como mostrei pra vocês. Então, vamos lá. De Fúria e Heroic no 3-0. Lembrando que esses dois times tiveram a quedinha aí e cair pro 3-1, 3-2, perderam esses dois piques aqui em cima, tá, galera? Vamos colocar aqui a Sal passando. Cloud9 também passando no 3-1 ou 3-2. Eternal Fire é um time bem chatinho aí. Como mencionei vocês, parece uma miga ali. É um time guardião, time chato também. Vamos colocar a nossa Imperial aqui, ó. Votos de confiança, hein? Noe, Decente, Vini, Phelps e Rick vão brilhar aí, continuar a brilhar aí nesse Major, hein? Apex, vamos colocar Apex aqui também. E por último, vamos colocar Ence, tá, galera? No 0-3 agora, vamos colocar aqui e pegar a cola. Vai ser a Line Vision, eu acho, tenho quase certeza, tá, galera? E X-Taric, tá? Esses dois times 0-3 aqui vai pegar times muito fortes. Então, eu acho muito difícil eles conseguirem ganhar algum jogo. Mas caso ganhe aí, infelizmente, vai ser ruim pros nossos palpites, né? Então, ficou de fora aqui Legacy, Ancal, Pain, Nine Pandas e é o time da Koi, tá bom? Então, são esses times aqui, mas esses dois aqui formando oito times fora. E nossos times que estão passando aqui vai ser Fúria, Heroic, Sal, Cloud9, Eternal Fire, Imperial, Apex e Ence. Temos aqui acertar pelo menos cinco. Se a gente acertar pelo menos cinco aqui e passamos pro próximo, que é o Elimination Stage aqui, que já é totalmente diferente. Aí vai atualizar os times que passaram, os oito times passaram aqui, totalizando mais 16 times. E vamos fazer outro vídeo aqui pra vocês, fechou? Tamo junto, galera! Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, comente aí o que você achou. Comente aí também seus palpites, fechou? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! E aí, galera? Já tava esquecendo, pô. Se você ficou até o final aqui, ó. Esqueci aqui, ó. Salvamos, pô. Tava esquecendo aqui disso aqui.